Fala galera, Gort na área. Galera, me mandaram esses vídeos aqui, cervejadas, e pediram pra eu analisar eles com vocês, hein. Eu abri aqui no TikTok, eu não tenho nem TikTok, né, mas fazer o que eu não tenho no Twitter também, mas eu vou abrir aqui pelo computador e vou analisar aqui com vocês, hein, no momento, agora. Vamos lá, pra entrar no primeiro vídeo. Oi, meu nome é Eduardo e eu vou pegar uns 10. Vou pegar uns 10? Fala de contar no vídeo. Caraca. 3. Pegou uns 10. Porra, a mulher pegou 10 caras, 10 mulheres, sei lá, mas pegou mais gente do que eu já peguei na vida toda. Sinistro, sinistro. Vou ficar com 5. Vai ficar com 5, pegou 16. Caraca, o pessoal conta mesmo, assim, tipo, acabou o dedo da mão, faz o que? Contando o dedo do pé? Pegou menos de 10, ó. Caraca, tipo, é virgem, pegou menos de 10. Pegou 15. Caraca, Camille, eu acho que vou ficar com 6. 6. Pegou mais, pegou mais, pegou os dedos, acabou os dedos, não tem mais como contar, concordo com ela, tá certo. O nosso amigo Pérez foi namorando e saiu de lá solteira e pegando 5, hein. Caraca, hein. Que exemplo, hein. Pô, então era melhor namorar, né. Tá bom, vamos pro próximo. O universitário leva muita sério banho de choro, né. Cadê? Cadê? Cadê um comentário aqui do Bolsonaro falando? Esse daí que é o Golden Shower? Caraca. Não confia, não confia, não. O pessoal já ouvi falar disso. O pessoal joga pra cima bebida, né. Se não me engano, mas não confia que tenha bebida. O pessoal ligando, não. O pessoal, é... O que tá sério tá da gente, mas a gente nunca sai da quem tá sério. Não, peraí. A gente sai da quem tá sério, mas o que tá sério nunca tá da gente. E deixa o pau dourar. Quem escreveu isso foi um filósofo, hein. Entendi. Deixa o pau dourar. Se alguém tiver entendido isso, deixa aí embaixo pra mim. Elas estão juntas, né. Porque meu nome também é Manu, tá vendo. Analisando o caso, ó. Eu acho que é de zoeira. Ah, fala aí um número entre 1 e 100. Ah, 45. Então, fala aí que você vai pegar 45. Deve ser. Porque, pô, não é possível. Sou o Guilherme, vou catar. Vou catar, é. Se não me engano, a Copa do Mundo é em catar, hein. Caraca, agora. Oi, irmão. Eu sou a Manu e eu não sei quantas pessoas... Eu não sei onde estou, eu não sei quem sou eu. Peguei mais... Fiquei na espaçonave. Fui batendo ali, bateu aqui. É, eu sou a Manu também, eu contei. Eu contei oito pessoas, porque... Eu contei oito pessoas também, eu contei. Eu contei oito pessoas, porque... Eu contei oito pessoas, porque... Eu contei oito pessoas. Eu sou a Camila e eu acho que eu pico umas... Eu sou a Camila. Puxa, eu tô perguntando. Eu sou a Emily e eu peguei 20 e 9. E aí, o Murilo é dos meus, hein. Caraca, Murilo, dá um papo de vinho, hein. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Que loucura. Achei, ó... Uma bosta. Vamos lá. Meus amigos sempre vão poder confiar nas namoradas. Mais um dia com as minhas preferidas. Vamos lá. Quanto você vai pegar hoje? Dez. Quanto você vai pegar hoje? Nem o seu respeito. E ela, sei lá, fumando pendrive, ó. E é isso mesmo, pô. Eu acho que eles criam uma estimativa assim. Fala um número entre 1,20 e 1,100. O que ela falou pra mim, então? Ó, a gente já tá aí, ó. Tá vendo? Tipo... Quanto você vai pegar hoje? Singular, ela. É, que gostou da palavra, né? Quanto você vai pegar hoje, Natália? Dez. Dez. Quanto você vai pegar hoje? Ninguém, porque eu tô na bola. A searca, da searca. Quanto você vai pegar hoje? Vinte. Me dê. Quanto você vai pegar hoje? Vinte. Ah, que outra. Ah, ah. Quanto você vai pegar hoje? Sim. Porque ele não... Tá bom, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, não vamos julgar, né? Porque quem nunca foi jovem e fez besteira. Eu acredito que isso tá levando a gente pra uma sociedade do descartável. Vocês já repararam que tudo hoje é muito rápido, a informação é muito rápido. A pessoa quer uma informação, na minha época eu tinha que aderir aquela enciclopédia e olhar. Hoje em dia você pega lá o celular, vai no Google, acessa, tem informação na hora. Tudo é muito rápido. Tem coisas que vieram pro bem, claro, com certeza. Isso daí é indiscutível. Mas tem muitas coisas que estão vindo pro mal. Porque, por exemplo, como a gente tá na época do descartável, as relações interpessoais, principalmente, elas estão ficando muito descartáveis. Uma amizade tá se tornando descartável, sabe? Um dia a pessoa é teu amigo, outro dia tu é, hoje em dia é mais colega, sabe? Aquele amigo de balada só. Mas não é aquele amigo que você pode contar realmente, sabe? E o maior problema, que eu acredito que seja nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles estão muito descartáveis. Porque, para e pensa, uma pessoa que fica ali com 20, 30 pessoas em uma noite, junta isso durante um mês, durante um ano, ela ficando com 30. Quantas pessoas ela ficou no final desse ano, sabe? Tanto homem, quanto mulher. Quantas pessoas eles ficaram no final de um ano, ficando com 20, 30 pessoas por final de semana, digamos assim. Depois de você ter confiança num parceiro, você saber reconhecer os defeitos dele e as qualidades, né? Você saber se relacionar com ele, acaba ficando muito difícil. Porque você rodou várias e várias pessoas. E você vê aí que tem milhões de possibilidades, entende? Aí acontece um probleminha no relacionamento, seja no namoro ou principalmente, e pior ainda, no casamento. Acontece um problema, a pessoa já pensa em se separar. Já pensa em terminar logo tudo aquilo e ir para o próximo. Ir para a nova paixão, né? Porque primeiro vem a paixão e depois vem o amor. Mas a paixão, ela acaba. Isso realmente acaba em qualquer casamento, acaba. E o que sobra é o amor, a amizade entre diversas outras coisas. Mas a paixão acaba. E a pessoa quer ir logo para outra paixão. Ou ela não consegue resolver um conflito com a outra pessoa, sabe? Por causa disso, por causa dessas atitudes do passado, que ela carrega aquela bagagem até hoje. E os relacionamentos ficando descartáveis. É mais fácil você trocar a pessoa do que você tentar corrigir os problemas. Só que aí você troca a pessoa por causa daqueles problemas. E aqueles problemas continuam com você. Vão atrás de você. E quando você tiver o próximo relacionamento, você vai ter o mesmo tipo de problema de novo. Entende? As pessoas não estão mais sabendo lidar com esses problemas. Resolver os problemas. E dar valor às outras pessoas. Seja pai, seja mãe, seja amigo, seja um namorado, um marido, uma esposa. As pessoas não estão mais sabendo dar valor e resolver seus problemas. Essa geração atual, na minha opinião, é a geração do descartável. Está tudo descartável. Principalmente os relacionamentos. E qual a sua opinião? Deixa aí embaixo a sua opinião. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!